Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje vamos para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare barra Warzone, dessa vez para a gente comparar as três melhores e mais populares SMGs submetralhadoras desse game, ou seja, falaremos de MP7, MP5 e Fennec, que é a nova arma que chegou agora com a temporada 4 e nada mais é do que a Vector. Ela é bem recente, mas todo mundo já percebeu que ela é muito boa, tanto para o multiplayer quanto para o Warzone, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um comparativo geral entre essas armas e dar um pouquinho da minha opinião. O vídeo é mais focado no Warzone, os valores que vocês vão ver vão ser considerando a quantidade de vida que a gente tem no Warzone, mas a Fennec, que é a nova arma, é muito boa no multiplayer, ela mata mais rápido do que a MP7 em todas as distâncias e mata quase mais rápido do que a MP5 em todas as distâncias, a única exceção é bem de perto, a MP5 continua sendo a arma que mata mais rápido no multiplayer dentre as SMGs no cara a cara, mas a Fennec perde por muito pouco. Já no Warzone, como vocês vão ver, as coisas mudam um pouco de figura, porque lá a gente tem mais do que o dobro de vida e os alcances passam a valer um pouco mais. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar vocês cientes é que a Fennec é a arma que atira mais rápido de todo o jogo, disparado. Ela tem um fire rate, uma cadência de 1100 balas por minuto, isso é muita, muita, muita coisa e já é uma primeira vantagem sobre a MP7 e a MP5 que atiram a 950 balas por minuto e 800 balas por minuto respectivamente. Esse é o fire rate dessas outras duas armas, então ainda são valores muito bons, em especial o da MP7, mas ficam atrás da Fennec por uma margem considerável. E como eu já citei algumas outras vezes nesse canal, quanto mais rápido uma arma atira, mais tolerável ela é com quem erra muitos tiros. No entanto, existe um pequeno detalhe aí que é muito importante nessa questão de quão rápido ela atira e o quão tolerante ela é por você errar tiros, que é a quantidade de balas que ela te permite ter no paint. Uma arma que atira tão rápido quanto a Fennec precisa, obviamente, de muitas balas, em especial se você não consegue acertar a boa parte delas. Então, dificilmente você vai conseguir fazer um triple kill se você não tiver uma precisão muito grande ou um paint de munição muito grande. E é por isso que a MP7 é adorada por muitos, porque ela atira super rápido e tem até 60 balas no paint com os carregadores estendidos. Esse é um dos principais, se não o principal ponto fraco da Fennec. Ela só pode ter no máximo 40 balas no seu paint de munição. Ela começa com 25 por padrão e isso, no final das contas, é muito pouco para uma arma dessa cadência. E como se isso já não bastasse, eles também fizeram com que o tempo de recarregamento da Fennec fosse bem ruim. Você leva quase 3 segundos para toda a animação de recarregamento da Fennec rolar. E mesmo que você utilize o Mãos Leves, a melhora não aparenta ser das maiores, sabe? Tipo, não é uma diferença grotesca. É claro que ajuda e eu até recomendaria vocês colocarem na maioria das classes com ela. Mas ainda assim não vai tornar o reload super rápido. Vai continuar sendo um ponto muito grave que a arma tem. Na verdade, né, é o grande contrabalanceamento. Porque quando a gente entrar, e a gente já vai entrar na questão de dano e alcance, vocês vão ver que essa arma realmente veio para entrar no meta. Bom, eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a Graal e comparando ela com as outras assaltos populares do game. E lá eu apresentei um gráfico para vocês de Time to Kill por alcance que ajuda a entender melhor o quão rápido uma arma mata ao longo das distâncias. Para quem não sabe, dentro do COD, todas as armas têm valores de dano que vão até determinados alcances, até determinadas distâncias, né? E aí conforme vai aumentando esse valor vai diminuindo. Boa parte das armas tem três danos no total. O dano máximo, o dano médio e o dano mínimo. As SMGs, algumas delas em geral têm quatro danos. Então, o dano máximo, dois danos médios e um dano mínimo. Para essas três que a gente está comparando aqui, é exatamente esse o caso. Então, vocês vão ver quatro perfis de danos diferentes com essas armas, com alcances bem semelhantes, apesar de ter alguma discrepância ali, mas vocês vão entender melhor no gráfico. E vale ressaltar que o gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês agora já é considerando que essas armas estão com os seus melhores attachments equipados para justamente melhorar o alcance. Então, no caso da MP7, ela está com o cano Recon e o Supressor Monolítico. No caso da Fenec, ela está com o cano Deadfall, que já serve, inclusive, como um Supressor. Então, nem precisa, na verdade, nem dá para colocar o Monolítico junto. E no caso da MP5, vou até aproveitar para fazer uma correção do meu vídeo de classes que eu trouxe há um tempo atrás para vocês. Ela aqui está sendo considerada com o cano Supressor Integral Monolítico, que é o segundo cano. O que acontece? Não fala no jogo, mas esse cano aumenta, sim, o alcance da arma. Ali nos prós e contras desse Atletima, só fala que ele dá supressão de som e velocidade de projéteis, mas ele aumenta também o alcance da sua arma. E é mais do que o Supressor Monolítico que vai na boca. E como quando você utiliza esse cano não tem como usar nada na boca, então a gente vai só com ele e ele é a melhor opção para você aumentar um pouco o alcance do dano da MP5. Então, sem mais enrolação, o gráfico é esse aí que vocês estão vendo agora, certo? Quanto mais para baixo no gráfico, melhor a arma é naquela situação, porque ela mata mais rápido. Então, em azul a gente tem a Fenec, em vermelho a gente tem MP5, e em verde a gente tem a MP7. Na parte de baixo vocês conseguem ver as metragens, e esses valores são sempre considerando que os tiros estão pegando no peito ou no estômago, e que o adversário tinha 3 armors equipadas, ou seja, ele estava com a vida e com um colete full na hora daquela kill. Vale ressaltar, tiros na cabeça dão 50% a mais de dano, tiros no braço e nas pernas para essas armas dão 10% a menos de dano. Também é muito importante destacar que Time to Kill é um cálculo baseado com você acertando todos os tiros, e a gente sabe que isso não é a realidade, ninguém acerta todos os tiros, então é por isso que é muito importante a gente levar em consideração o quão precisa é a arma. Quanto mais fácil ela é de controlar, quanto mais fácil é acertar os tiros com ela, mais próximo o valor em game que você vai ter de Time to Kill vai ser desse valor que eu estou apresentando aqui no gráfico para vocês. Então como vocês podem notar, a Fennec fica abaixo da MP5 e da MP7, ou seja, ela é melhor que a MP5 e a MP7 em todos os cenários. Se a gente olhar especificamente apenas para os números, a Fennec vai matar mais rápido que as duas armas em qualquer situação do jogo. Antes do lançamento da Season 4, qual que era o principal consenso dentre as SMGs no Warzone? Que a MP5 era a SMG dominante a curtas distâncias, então eu diria que até ali, se você olhar no gráfico até de 0 a 23 metros, a MP5 é muito boa. Por mais que entre 14 e 17, como vocês podem ver, a MP7 fica um pouquinho à frente, porque o alcance de dano máximo da MP7 vai até 17 metros, o da MP5 vai só até 14. Mas o segundo dano da MP5, que começa aos 15 metros e vai até os 23, é melhor do que o segundo dano da MP7, que começa aos 17 e vai aos 23. Então, no geral, até 23 metros a MP5 era a arma dominante. Então era a arma que a gente falava para as pessoas escolherem quando você queria ter uma secundária que vai garantir no cara caro, uma secundária para invadir uma casa, para ruxar num prédio, para tentar pegar um camper. Não que a MP7 também não seja ótima para isso, se você parar para analisar a diferença de Time to Kill de 525 milissegundos para 568, que é a da MP5 e da MP7, não é grande coisa, mas sim pode fazer a diferença numa batalha entre dois jogadores de mesma skill. Então, assim, a MP5 era para essas situações e a MP7 era aquela SMG mais versátil, né? Então ela tem todos os pontos fortes que eu já citei no início do vídeo, de ser a mais fácil de controlar, de ter 60 balas no pente e de poder ser utilizada com tranquilidade de uma distância um pouco maior. Por mais que, claro, se você der de frente com uma assault, você vai acabar ficando na desvantagem, né? De 30 metros para frente ali, na verdade, até antes às vezes. Mas agora, se você analisar esse gráfico, não tem porquê você não selecionar a Fenec como a sua nova arma para invadir casas, ruxar em prédios e derivados, ao invés da MP5 ou da MP7. Se o seu objetivo é ter apenas uma secundária ali para ser essa arma, para ser a arma de ruxar na cara do adversário, a Fenec é a melhor opção. Principalmente porque, a partir dos 18 metros ali para frente, ela continua matando mais rápido do que a MP5 e do que a MP7. E, aliás, assim permanece até o final, né? Até os 33 metros ali, que é o alcance máximo delas, dali para frente elas vão estar sempre dando o dano mínimo. Em todas as situações, a Fenec continua matando mais rápido. Onde que a gente esbarra? Onde que nasce o problema? A questão do pente de munição. Então, não dá para você... Não é que não dá, mas eu não recomendaria você criar uma classe tendo a Fenec como a sua arma principal. Ela vai sempre precisar dividir o holofote com alguma outra arma que seja boa de longo alcance. Aí vai dar sua escolha. Uma sniper, uma própria assault, uma LMG, enfim. Mas você vai ter que ter uma arma para se utilizar de mais longe, porque 40 balas para uma arma que atira tão rápido quanto ela, não dá para matar de longe com facilidade. Você tem que ser extremamente preciso para conseguir a kill. E vale ressaltar que por mais que o time to kill dela esteja melhor do que as outras e seja bom dentre as SMGs, você matar em 873 milissegundos a 33 metros para frente não é um time to kill bom se você pegar e começar a comparar com as assaults, com as LMGs. Você vai ser destruído nessas distâncias por elas, não tem o que fazer. Mas olhando ali até uns 25 metros aproximadamente, que é a área de dominância dessas armas, das submetralhadoras, a Fennec se tornou a nova rainha do Warzone. Ela vai ser a que vai matar mais rápido. Mas você vai ter que ter sempre a ciência que, se aparecerem dois adversários de uma só vez na sua frente, você vai precisar ser muito competente, muito preciso, para fazer essa double kill sem faltar bala. Enquanto com uma MP7, por exemplo, até MP5, que tem 45 balas no pente, mas atira bem mais devagar do que a Fennec, com essas outras duas, é bem mais fácil de você fazer. Você não precisa ser tão preciso assim. Então essa máxima de arma atira mais rápido, então ela é mais tolerante com quem erra tiros, não vale tanto para a Fennec quanto vale para outras armas que atiram rápido, porque 40 balas é muito pouco. Então talvez se você estiver lutando contra um adversário, sim, ela atirar super rápido vai ser uma grande vantagem. Mas se você tiver que lutar com dois de uma vez, isso já passa a ser ruim. O que transforma a Fennec, ao meu ver, numa ótima arma para se utilizar na playlist solo. Talvez até na playlist duo, mas entre o squad, dependendo de como o seu squad joga, dependendo de como vocês vão rushar nos adversários, ela pode acabar te deixando na mão em algumas situações. E aí talvez a MP7 continue sendo a opção mais adorada pela galera. Um resumo aqui é, a MP7 é ainda a SMG mais versátil. O suporte a 60 balas no pente, e a facilidade de você controlar ela a longas distâncias, faz ela cair bem com qualquer arma que você utilize como secundária. Dá para você usar ela e uma outra SMG, dá para você usar ela e uma assault, ela e uma sniper, e você ainda vai estar muito bem preparado para todas as situações. A MP5 era a arma dominante de curtíssimas distâncias, era ótima para invadir as casas e tudo mais. Ela vai ganhar da MP7 sempre até os 23 metros, com exceção apenas daquele intervalo que eu citei, de 14 a 17. Mas, sinceramente, se você coloca a MP5 na sua classe apenas para rushar, se esse é o seu método de utilizar a MP5, que eu acredito que seja ou de muita gente, não vejo mais por que você utilizar ela ao invés da Fennec. A não ser que você goste muito de usar a MP5 jogando em squad, por exemplo, e lá realmente você vai ter que lidar com mais de um adversário algumas vezes, aí, ok, eu consigo enxergar alguém preferir a MP5, porque realmente as chances dela te deixar na mão na hora de ter que fazer um double kill são menores do que a Fennec. Mas, enfim, para esse vídeo era isso, espero que eu tenha deixado tudo o mais claro possível para vocês. Se vocês curtiram, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos de notícias, gameplays e dicas. E eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.